Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo e eu estou felizão, ganhei uma roupa do Stitch de Natal, o Natal foi top demais, vocês gostaram bastante do vídeo do especial e eu fiquei bem feliz com isso, estou quase aqui nos 38 mil inscritos, então só felicidades do Natal, comenta aqui para eu ficar sabendo se o seu Natal também foi tão legal assim, novamente um abraço para vocês, muito obrigado e vamos para o conteúdo aqui que eu não quero enrolar muito não, então eu só estou pedindo para vocês deixarem o like e se inscrever no canal que é o de sempre e bora falar dos prêmios grátis, seguinte, a nova temporada de 2023 do LoL provavelmente vai chegar no dia 11 de janeiro, data do patch 13.1, a Riot vai distribuir prêmios grátis na primeira semana dessa temporada, no caso a partir desse dia 11 de janeiro, o total de missões grátis deve ser 7, sendo que todo dia uma nova missão deve ser liberada no LoL, ou seja, no dia 11 vem a missão 1, 12, 2, 13, 3, 14, 4, 15, 5, 16, 6 e 17, a missão 7, as missões acumulam, logo você não perde o prêmio por não fazer a missão no dia do lançamento, para fazer a missão 2 é obrigatório antes completar a 1, para fazer a missão 3 é obrigatório completar a missão 2 antes e assim por diante, para evitar que o jogador espere chegar a 7 missões e conseguir fazer tudo de uma vez, então você vai ter que ficar fazendo uma por uma e completar as 7 missões e pegar todas as recompensas. Quais são as recompensas? Ícones grátis dessa temporada de 2023, ícones muito bonitos, eu gostei bastante desses novos da Runa e eu imagino que eles vêm nessa recompensa da temporada de 2023 mesmo, é um bônus em comparação ao ano passado que não tinha esse tanto de ícones novos, 1.500 essências azuis, 500 essências laranja, sentinela do Atrox, isso aqui é exclusivo, não vai dar para comprar na loja, apenas só dá para pegar nessa missão gratuita, quem não pegar, não pega nunca mais, igual aquela sentinela do Orn que a gente recebeu para a temporada 2022. A gente vai ganhar também um fragmento de campeão de cada campeão que aparecer na cinemática da temporada 2023, na temporada 2022 foram 9 fragmentos, vamos torcer para muitos campeões aparecerem, Imagina só, aparece 15 campeões na cinemática e a gente consegue 15 fragmentos de campeão, o que é muito melhor para a gente farmar. Por fim, vai estar também para a gente conseguir pegar uma cápsula dos Eternos Série 1 e um baú Hextech mais chave. Agora vamos para o bônus de baús do Mestre Artesão grátis e o Esporte Santander, ele vai sortear 2.500 baús do Mestre Artesão, ao todo são 50 vencedores de 50 baús do Mestre Artesão mais chave. Para participar é muito simples, é só ir nessa publicação aqui, que eu vou deixar no comentário fixado no topo desse vídeo, seguir a página do Esporte Santander, depois você vai ter que retweetar e depois que você retweetar você vai ter que marcar alguém que foi especial no seu ano de 2022. Aí você pode colocar assim, arroba Notting Games, se vocês me consideram especial, ou qualquer outra pessoa que seja seu amigo ou que você curta bastante. Bota aqui, participa e os vencedores devem ser revelados amanhã ou nos próximos dias. O Esporte Santander faz uma publicação linkando todos os twitters que foram vencedores. Se você for um desses vencedores, você entra em contato com o Esporte Santander através de uma mensagem inbox com ele, pedindo para você receber as recompensas dos 50 baús do Mestre Artesão. Boa sorte, participem do sorteio. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram dele, clica no curtir e se inscreve no canal. Vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!